O papo agora é Eles acabaram com mais médicos só porque os profissionais eram cubanos Não estão nem aí com a população Ou Eles fizeram mais médicos pra financiar a ditadura cubana Não estão nem aí com a população A guerra de narrativas, o que cada espectro ideológico quer comunicar tem ficado acima das políticas públicas O sistema político e os bastidores são os mesmos de sempre Os governos comunicam, marcam posições ideológicas Mas quem manda no que importa é o centrão fisiológico que não tá nem aí pra essa história de ideologia Mas no fim, a disputa entre esquerda e direita é o que rege a comunicação dos governos e a pauta da sociedade É a guerra fria que nunca acabou Ninguém ataca o problema de verdade Mas todo mundo quer ser o dono das virtudes e convencer Roludianamente Que o outro é o mal Mas o Brasil é brega e tropical Então aqui a guerra fria é quente e de sunga florida